TN Folia, carnaval de praias lotadas, blocos animados, o Ratazana entrou em cena para arrastar uma multidão. Carnaval da Muvuca, é gente para todo lado querendo curtir e a bagunça é o principal adereço dentro das casas alugadas para diversão. Infelizmente, a alegria do carnaval abre alas para a violência. Na serra, um jovem levou um tiro na cabeça porque se recusou a entregar o celular para o bandido. O mosquito matou mais um. A dor é insuportável. A família do José Vinícius não aceita ter perdido o jovem para a dengue. Afirma que houve negligência. Eu quero justiça para não acontecer com outras mães, outras mães. Eu não desejo para ninguém. Sol, calor, lotação máxima nas praias. O bloco da criançada chega e os pais recebem uma ajuda e tanto para não perder os pequenos. É carnaval, mas assim como a equipe TN, os nossos amigos também fazem plantão e registram o que é problema. A denúncia da falta d'água veio da serra. Tem mais de seis horas que essa água está jorrando. Todo mundo aqui no bairro está sem água, no bairro São Lourenço. Em época de crise, um casal viu na rotina saudável uma oportunidade de ganhar espaço no mercado e aliviar a pressão do momento. E ensinam aqui no TN uma receitinha detox para quem exagerou neste carnaval. Durma com esse descaso. A imagem do bairro que Felipe visitou hoje é inacreditável. Olha a quantidade de mosquito que tem neste trecho aqui, onde o esgoto está parado. A quantidade de mosquito, é muito mosquito, muito, muito. Esse azul está dando o que falar. A Luísa ensina a make poderosa para você arrasar. É carnaval, minha gente. Estamos juntos. Não saia daí, porque voltamos bem rapidinho. E o dia que eu vou parar, sei que o senhor tem razão pra querer... Olá, excelente tarde de carnaval pra gente. Uma família que enfrenta uma dor insuportável. José Vinícius era um jovem, cheio de sonhos e com a vida inteira pela frente. Ele passou mal, com sintomas da dengue, foi atendido duas vezes no pronto atendimento e liberado. Mas o quadro evoluiu e ele morreu. A família afirma que houve negligência. Um jovem cheio de vida, trabalhador, querido pelos amigos e pela família. Esse era José Vinícius Meira da Costa. A mãe entra no quarto do filho e mata a saudade com as lembranças. As roupas no armário, os pares de sapatos que ele não teve tempo de usar. O jovem de 20 anos morreu vítima de dengue hemorrágica e hemorragia pulmonar, como consta na certidão de óbito. Para a família, José Vinícius está morto porque não recebeu atendimento médico correto. José Vinícius veio duas vezes até o P.A. da Glória, em Vila Velha, reclamando de dores, febre e fraqueza. Segundo a família, ele foi medicado e orientado pelos médicos a voltar pra casa. Na última sexta-feira, ele voltou ao P.A. com 40 graus de febre e muito debilitado. Daqui do pronto atendimento, ele veio parar aqui, no cemitério. Meu filho cheio de vida, vocês não tem noção como eu estou por dentro. Meu filho já fez 20 anos. Do P.A. da Glória, o seu filho foi direto pro cemitério? Foi direto pro cemitério. O que a senhora acha que aconteceu? Eu acho que foi a negligência muito grande, ter uma falta de atendimento, uma falta de amor ao ser humano. A família aprova as idas ao pronto atendimento e unidade de saúde da Glória com as receitas prescritas pelos médicos. Há também um papel com o primeiro diagnóstico que apontava que José Vinícius estava com dengue clássica, diferente do resultado que consta na certidão de óbito. Ai, eu quero justiça. Eu quero justiça pra não acontecer com outras mães, outras mães. Eu não desejo pra ninguém essa dor que eu tô sentindo, moça. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Eu não quero que ninguém passe o que eu estou passando, entende? Porque a dor de perder um filho é triste. Você cria ele pra depois perder ele por um erro médico. Foi erro médico. Para a família, José Vinícius foi enterrado com o futuro cheio de planos interrompidos precocemente. Sabendo a dor de ter perdido um familiar vítima de dengue hemorrágica, a irmã de José Vinícius faz um apelo. Hoje foi o meu irmão. Amanhã pode ser o de um vizinho, o de um outro parente. Vamos nos conscientizar, né? Porque hoje foi ele. Amanhã pode ser qualquer outro. A Secretaria de Saúde explicou que o paciente esteve no PA da Glória no dia 3 e foram realizados exames. No dia 5, ele retornou em estado gravíssimo. Foi removido para um hospital e acabou morrendo. Está aí uma resposta tão simples para uma vida que não volta mais. Sentimos muito, dona Rosana. Opa, barulhinho do WhatsApp. Um amigo do TN pede ajuda com urgência. Os moradores do bairro São Lourenço, na Serra, estão sem água. Veja por quê. Faz tribuno notícia, ajuda nós aí. Aqui é a coisa da Cezã. Não sei o que quebrou, mas isso é chato, tá? Aqui é no bairro São Lourenço, rua Quintino Costa, na Serra. Tem mais de seis horas que essa água está jorrando. Todo mundo aqui no bairro está sem água, no bairro São Lourenço. Então, por favor, ajuda nós. Boa notícia, a Cezã já mandou uma equipe ao bairro para resolver o problema. E a gente agradece a participação do nosso amigo. E lembra que você também pode mandar o seu flagrante para o nosso WhatsApp. 9-98-60-3355. 9-98-60-3355. Os foliões tomaram conta da orla de Jacaraípe, na Serra. É o Bloco Ratazana, que entrou em cena mais uma vez. E o pessoal é muito criativo. Num ambiente tão descontraído e animado, a família toda aproveita e sem preocupação. O Bloco Ratazanas, na rua, é certeza de que a festa vai ser boa demais. A orla de Jacaraípe foi tomada por uma multidão que não economizou na energia. Era tanta gente que chegar perto do trio elétrico era uma missão impossível. O jeito foi a gente olhar meio de longe mesmo e deixar os foliões curtirem o momento. E ó, pelo que a gente viu aqui, tá mais do que aprovado, tá? É o preferido aqui da galera nativa daqui, com certeza. Todo mundo na paz, todo mundo é amigo. Tá aprovado. O Bloco Ratazanas é famoso por ser muito democrático. Aqui não importa a idade, não importa o sexo, não importa a orientação de ninguém. E é um bloco muito família. A gente vai mostrar aqui, ó. Vem cá, o pessoal que tá ali do lado, curtindo aqui todo o bloco, mas cheio de criança. Mostra aqui, ó. As crianças sentadinhas, bonitinhas. Deixa eu falar com o pessoal aqui. É o único bloco que dá pra trazer criança. Vocês conseguem curtir tranquilo. Conseguimos, moramos aqui e a gente vem todo ano prestigiar aí o evento. Agora você, pequeno, você gosta de vir pro carnaval? Gosta? E você, você gosta também? Sim. Gosta e tá fantasiado de quê? De noiva, de princesa? De noiva. É noiva isso que é o Santo Antônio? É? É o santo pra casar, as encalhadas? É, as encalhadas. Então vou pegar esse aqui pra mim, tá, gente? Porque a situação tá difícil. Quem pegou o Santo Antônio fui eu e quem casou foram esses dois aí, ó. Pô, sacanagem, né? Tudo bem que o casamento foi sem juras de amor eterno e tal, mas rolou mesmo assim. Minha linda, você pra mim é minha flor. Se separar, eu prendo, hein? Se separar, vai prendo. Não pode separar, não. É minha vida, minha vida, meu amor. Teve gente que até quis mandar recado pra esposa pra aliviar a barra, né, bonitão? Esse aí, ó, disse que saiu pra curtir com os amigos e a mulher ficou em casa. Mas, ó, dona esposa, pode ficar tranquila, tá? Eu vi, ele se comportou direitinho. Eu amo ela, sabe, Daniel? Eu te amo. Mais uma noite de muita alegria no bloco Ratazanas e a certeza de que esse é o bloco mais querido pelo público. Luciana pegou o Santo Antônio, agora vai, hein, Lu? E já, já, mais Carnaval no TN. Ainda tá em ritmo de folia? Tudo bem, só não deixe passar as oportunidades de emprego. No Cine de Vitória tem mais de 1.300 vagas. São chances pra doméstica, diarista, vendedor, manicure e secretária. Cadastro no site cine.com.br. Solzão, folia, praias lotadas. O bloco da criançada precisa de atenção redobrada. Em Vila Velha, os pais recebem uma ajuda e tanto. A praia é mesmo um paraíso pra criançada. Mas também quer combinação mais atrativa do que esse calorão, areia e um mar azulzinho. A meninada se solta mesmo, né? Mas os pais também não podem desgrudar nenhum segundo. A gente fica ligado o tempo todo nas crianças. São três filhos, casalzinho de gêmeos, a Júlia, a Enzo e a Sofia. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Temos que ficar muito vigilantes e sempre tento ficar ao redor deles, sempre observando. É, Aline. Ainda mais que você tenha uma galera pra tomar conta, né? Pra diversão ficar completa, tem que ter segurança. Tem que ter muito cuidado, né? Porque nessa época tinha muita aglomeração. Então tem que ficar muito esperto. Ali é a vovó tá de olho ali, né? A vovó tá de olho. Tão os netinhos passeando aí, brincando, mas tem que estar atento. Se a gente descuidar um pouquinho, eles desaparecem de repente, né? No meio de tanta gente, né? Uma multidão. Nesse verão, o turista pode pegar uma pulseirinha como essa em Vila Velha. Nela você pode colocar o seu nome, localização e outras informações. A criança a gente não pode piscar. E a gente sabendo que tem a pulseirinha de segurança, é uma segurança mais pros pais. Mas mesmo assim tem que vigiar. O acessório é a prova d'água e ajuda muito a identificar a pessoa. Eles podem estar tirando a pulseirinha junto com o salva-vidas, os postos salva-vidas e os quadricícolos. Onde vai ter o nome da criança, a localização do posto e o telefone do pai ou da mãe da criança. E tem a nossa atenção e do salva-vidas. Botou a pulseirinha, prova d'água, prova de impactos também. A criança fica segura e é mais fácil. Mais fácil pra gente estar velho. Mas a gente sempre tem que estar vigilante. Com certeza. Com pulseirinha ou não, a responsabilidade é sempre dos pais. Até porque tem o risco que o mar oferece, né? Sabe aquele namoro de anos, noivado longo, que não vira casamento? Pois um casal resolveu apostar nos sucos pra realizar o sonho. Vamos entender essa história e, de quebra, aprender a receita de um super suco detox. Polpas feitas com produtos naturais. Os sabores são variados. Uma mistura de beterraba com laranja, hortelã e linhaça. Outro que leva na receita espinafre, pepino, maçã e outros seis ingredientes. O resultado é surpreendente. Tudo muito saboroso. A ideia das polpas detox foi do casal Lucas e Marielle. Lucas é educador. Marielle, secretária. A renda extra tem como objetivo auxiliar no sonho do casamento. Já tem muito tempo que estamos juntos. E aí vem essa grana extra pra gente juntar e formar a nossa família. Cada potinho custa quatro reais. As vendas são feitas através das redes sociais. A gente distribui panfletos, a gente trabalha pela internet no Facebook. E temos um grupo de WhatsApp também que a gente atua aí nesse processo. É 100% natural e fresco. No dia que a gente compra, né, a gente compra no dia cedo, de manhã. E aí a gente já vem produzindo no mesmo dia. Juntos eles já criaram sete sabores diferentes de sucos detox. Os sucos, além de gostosos, ajudam a emagrecer, previnem diversas doenças crônicas e aceleram o metabolismo. Eu fiz uso do suco, né, e o suco ele me ajudou, me auxiliou no meu processo de emagrecimento. Eu emagreci 25 quilos com a reeducação alimentar e usando o suco como auxiliar, né. É desintoxicante, natural, nesse carnaval agora as pessoas têm feito muitos pedidos, né. Graças a Deus a gente está tendo boas vendas. E ele é diurético, né, ajuda em toda essa digestão da pessoa. Para quem está voltando do carnaval, Lucas e Marielle selecionaram uma receita para desintoxicar o exagero da folia. A receita leva morango, couve, água, meia maçã, suco de meia laranja e hortelã. Fácil e deliciosa. Lucas e Marielle são exemplos de pessoas que apostaram no mercado natural para ganhar uma renda extra. E quem sabe de suco em suco seja o caminho certo para o altar. De suco em suco você chega no altar. Com certeza. Então tá, a gente fica aqui na torcida pelo sucesso do negócio e pelo casamento feliz. Carnaval e português. Fala sério, um pãozinho com manteiga tem lá o seu valor, né. Mas peraí, será manteiga ou manteiga? E aí, professor? E aí, professor? Ó, ela é de cachoeiro, tá passeando aqui, Vitória, Ellen? Aham, vou por causa do meu pai. Vamos aprender português? Vamos lá, então. Ó, qual será a forma correta, hein? O manequim ou a manequim? O modelo ou a modelo? Tem mais, Ellen? Passa-se manteiga ou manteiga no pão? Qual a forma correta? Ou o manequim ou a manequim? Para o homem, usa-se o manequim. Ele é um bom manequim. Para a mulher, a manequim. Ela é uma boa manequim. Isso vale também para a palavra modelo. Para o homem, o modelo. Para a mulher, a modelo. Ele é um bom modelo. Ela é uma boa modelo. Bom, passa-se manteiga no pão ou passa-se manteiga no pão? O que você acha, Ellen? Passa o segundo. Primeiro ou segundo? Segundo. Segundo? Muito bem, Ellen. Passa-se manteiga no pão. Sempre com o I. Ao passar a manteiga no pão, nunca se esquecer do I, tá? A gente que diz manteiga está incorreto. E manifestação? Então, reivindica-se algo ou reivindica-se algo? Sempre se reivindica-se. Esse N, ele não existe. Vale lembrar que reivindicar é exigir. Reivindicar não é pedir. Pedir significa solicitar. Reivindicar significa exigir. Digo isso porque em dicionários, alguns dicionários trazem reivindicar com o sentido de pedir. E não é reivindicar, significa exigir. Exigir. Isso. Ah, não sabia. E esse aqui também, muita gente falando, é reivindicar. Esse N não existe. Não existe. E há pessoas também que engolem o I da manteiga. Jói, obrigada, tá, Ellen? E aí, professor? Um milhão de reais para fazer a obra. O número está na placa. Mas e a realidade? Quem mostra é Felipe Chicarino. Partiu o bairro. E o Partiu o bairro desta terça-feira de folia vai até o bairro Barra Mares, lá em Vila Velha. O que está acontecendo lá? A prefeitura iniciou uma obra de drenagem, mas não chegou a concluí-la. A placa está lá, tudo começou, mas não terminou. E os moradores querem saber por quê. E a gente também. Por isso, partiu o bairro. Fui! Tem que ver para não crer. Na placa, números. Nas ruas, a realidade. Quero que o prefeito olhasse mais para isso, viu? E não botasse uma obra como se fosse concluída e não está concluída. Está concluída só 150 metros quadrados. Isso não é certo. Onde foi o dinheiro da verba que veio para poder fazer a obra? A obra foi avaliada em mais de um milhão de reais. Começou em abril de 2015 e duraria oito meses. O projeto contempla a drenagem e a pavimentação das avenidas Presidente Kennedy e Getúlio Vargas. Mas apenas a Presidente Kennedy foi mexida. Só que bem pouco, viu? De uns 150 metros para cá, colocaram a manilha e aterraram e só isso mesmo. Mas lá na placa diz que a obra é de drenagem e de pavimentação. Cadê a pavimentação? Não tem. É isso aí que vocês estão vendo. Não tem pavimentação. Só isso que vocês estão vendo. Colocaram, fizeram as bocas de lobo, as caixas, colocaram, manilharam e sumiu todo mundo daqui. E esta rua que a gente está é a Getúlio Vargas e a situação dela é ainda pior. Esta água que a gente vê passar aqui, que corta toda a via, é esgoto a céu aberto, que vaza das residências. Mauro, a situação aqui é bem complicada. Como é que é conviver com isso? Viver ao lado desse esgoto, conviver com esse esgoto diariamente? É difícil, né? Porque a gente, por morar aqui, tem muito mosquito. Eu tenho uma menina de seis anos e eu fico preocupado, né? Porque os governantes cobram da gente limpeza de nossas casas, eles pedem para a gente não deixar a água parada e eles deixam a gente conviver com isso aqui, esgoto a céu aberto. Em Barra Mares, os domicílios contam com fossas. Saneamento básico aqui é utopia, mesmo que seja garantido pela Constituição de 1988. A maioria das ruas é assim, pavimentação por aqui também é raridade. Seu gileno precisou colocar resto de construção em frente à casa dele, para minimizar os transtornos. Eu joguei cinturro aqui, para poder menizar essa água de esgoto na minha porta. Eu tenho enjoado de sair de dentro do meu quintal e encontrar essa água podre aqui, pisando em criança, a gente pisando nessa água. Além de todo o transtorno da mobilidade, os moradores também estão expostos às doenças. Vou pedir para o Rony mostrar, olha a quantidade de mosquito que tem neste trecho aqui, onde o esgoto está parado. A quantidade de mosquito, é muito mosquito, muito, muito. Se a gente não dormir com o ventilador ligado, não tem como. Porque não só a questão de dormir que incomoda, tem a questão também das doenças, da dengue, que cada vez aflora mais. Em Barra Mares, eles continuam tentando enxergar um futuro melhor. Além da placa, além da propaganda enganosa. E a gente também continua tentando enxergar, viu? A Prefeitura de Vila Velha disse que a obra é feita com recursos do governo federal. Espera o dinheiro para continuar os trabalhos. Já a Cezan confirmou que o bairro tem o serviço de coleta e tratamento de esgoto. O morador precisa fazer a ligação do imóvel à caixa da Cezan. Quem tiver dúvidas, pode ligar para o 115. Vamos ver agora o que é destaque no Jornal da Tribuna desta terça-feira, 9 de fevereiro. Hackers bloqueiam celulares para aplicar golpe do cartão de crédito. As pessoas não respeitam a própria vida, é o que diz a Policial Rodoviário Federal. Médicos apontam as melhores técnicas contra o envelhecimento. Policial civil saca a arma e causa pânico em lanchonete de Jardim da Penha. Seleção no Estado para jovem estudar no exterior. Aqui na foto principal, o Festival de Imprudências em Rodovias. E leia também nesta terça-feira em a Tribuna. No AT2, queridinho das garotas aos 14 anos. 90 atrações no último dia de carnaval. E também no AT2, famosos beijão muito nos camarotes. Olá, amigos do TN. A maquiagem de hoje é inspirada no clipe da Anitta, que tá bombando. Essa mina é louca. Então vamos começar. Eu vou começar usando uma sombra cremosa branca como base. Aí eu dou uma puxadinha assim nos olhos. E aplico na minha pálpebra móvel. Desde aqui do cantinho interno. Só na pálpebra móvel mesmo. Faz tipo o desenho da pálpebra móvel. E puxa no canto externo para fazer essa voltinha. Faz a mesma coisa do outro lado. Aí eu dou uma espalhada com o dedo. Vou pegar uma sombra assim bem clarinha. Venho com a sombra azul e passo por cima desse branco. Agora nós vamos fazer um delineado bem fininho e rente aos cílios. Não vamos puxar o gatinho não, tá? Eu vou passar o rímel primeiro nessa parte, ó. Pra dar uma limpada. Porque caiu sombra azul. Tá vendo como é que fica? Mais. 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 E pra finalizar nos lábios, um batom bem rosa. Por cima desse batom eu vou aplicar uma sombra também rosa. E tá pronto. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem tem mais Espelho Meu. Fica aí com mais um trecho do clipe da Anitta. Tem tudo que almeja, não importa o que seja, na batalha, na conquista, na batalha, de bandeja. Pois ela custa uma bebedeira e música sertaneja. Quando dança e me beija, sinto que ela me desiste a mais e mais. Mas nunca desiste e tem muito mais do que mesmo. Minha vida é ela quem faz. A gente sabe viver. Vou viver. Dando prazer. Manoitecer. Amanhecer. Eu e você. A gente sabe viver. Vou viver. Fala sério, carnaval sem casa lotada não tem graça, né? É muvuca, colchão no chão, animação pra todo lado. Pro folião é apenas mais um adereço pra se esbanjar na folia. Enquanto um varre, o outro arruma a cozinha e ainda tem o amigo que faz a comida. Toda essa organização, apesar de não parecer, acontece em uma casa alugada para dez amigos passarem o carnaval. Cada um faz. Como só eu sei fazer comida, eu faço a comida, os outros limpam a casa, compram gelo, gela tudo. É bem tranquilo. Os amigos não vieram de longe. São da grande vitória mesmo. Mais de cinco anos. A gente tem o bloco dos mexicanos, que a gente sai domingo. Então a gente gosta muito de banguinhos, que é um lugar tranquilo pra passar e tal. Felipe e os amigos alugaram uma das casas da família de Dona Gelsa. Eu saio da minha casa, né? Deixo tudo, por exemplo, televisão, fogão, tudo. E só traz mesmo a roupa de cama, ventilador e comida. Todo ano, né? A gente ganha uma graninha extra. Isso aí que ajuda a gente. Nesse terreno, são oito casas. Aqui moram Dona Gelsa, a mãe e os irmãos. E já há 30 anos, eles têm o hábito de abrir as portas para receber os turistas. Segundo ela, muita gente já passou por aqui. É muito legal, porque o quintal fica animado. Depois que eles vão embora, fica tudo triste, que só fica a gente, né? Já nesta outra casa, o clima de carnaval está por todos os lados. Adereços pendurados, churrasqueira acesa, colchões pela casa. E olha o seu Beto se preparando para cair na folia. Havaiana. E como é que vai ser a dancinha do senhor no carnaval? É tipo a conga sexo. Ola, ola. Ola, ola. She's in my gal. O espaço é disputado. Sempre a gente vem, é tudo em família. E assim, a gente gosta porque fica uma coisa bem caseira, né? Um carnaval mais tranquilo. E manguinhos é tudo de bom, né? Dona Marils abre a casa e os amigos e familiares comparecem. Vão passar nesses dias de carnaval pela casa da senhora mais ou menos quantas pessoas? Olha, umas 20 a 25. E a disputa é grande? É banheiro, é colchão no chão? Como é que é? Funciona a casa com tanta gente? É colchão pelo chão, é sala, improvisando o quarto e às vezes até barraca, né? Que o pessoal traz e arma aqui no quintal. O importante é a alegria, é brincar, né? E todos juntos, toda a família juntos. Adorei ser o Beto de Havaiana azul, as cores do TN, né? A seguir o TN, a alegria continua com vagas de emprego. E claro, com a animação dos folhões no Carnaval Capixaba. A gente já volta. Agora é meio-dia e 32. O TN da Folia segue com novas vagas de emprego pra você. São 10 oportunidades pra operador de caixa no SANS Clube. A contratação é imediata. Ligue 21 25 62 33. 21 25 62 33. E nesse último dia de Carnaval, o TN não pode terminar diferente. Tem que ter a alegria de foliões, né? E aqui não saio, daqui ninguém me tira. E aqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? O senhor tem razão pra querer. A casa pra morar, mas onde eu vou ficar. E aqui não saio, daqui ninguém me tira. E aqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato? Minha cueca tava lavada, foi um presente. Um beijo pra todos esses foliões que coloriram esse carnaval, né? Carnaval alegre, sem brigo, é tudo de bom, né, pessoal? E com toda essa animação, a gente encerra o TN de hoje. Mas antes, tem bate-papo com ela? Cadê você? E aí? Daqui ninguém me tira. Já na minha pluma. Que linda, adorei, adorei. E hoje tem muita novidade no Ronda? Tem. E a gente vai falar de carnaval. Infelizmente tem violência no carnaval, mas tem coisa boa também, porque lá na Barra do Jucu, sabe, Ingrid? A galera faz um resgate, as tradições. Sabe essas marchinhas que a gente ouve? Sim, sim. Coisa saudável, coisa boa. Tem bloco surpresa. Com muita ironia, com muita crítica, e eu aprendi no dia a dia a fazer uma máscara. Que máscara! Só que aqui não vou revelar ainda, não vou virar, tá? Eu mesma fiz. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. E o que mais que tem? Ah, enfim, tem muito mais. A galera vai ficar com a gente aqui, que eu já já conto. É mesmo? Ah, então tá bom. Não dá pra perder o Ronda não, né? E você vai curtir o carnaval ainda aí? Pois é, ontem eu tive uma folguinha de última hora, hoje é torino, mas amanhã o Bloco TN volta. Nós dois, a dupla dinâmica. A dupla é a que ser vocês. As pessoas se completam, sabe? Não é, a gente sente falta mesmo. Então tá bom, ó. Um beijo pra você. Vai daí, com toda a sua alegria. E eu fico aqui, ó. Beijo pra você, gente.